Com calma e sem pressa, exatamente. Não queres mais nada. Já sabia. Vamos lá ver. Está melhor agora, não está? É mais bonito e tudo agora. Até ganhas melhor. Vamos lá. Eu entendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. fazer o futebol está tudo anda lá da barraca quando tu dizes isso até não dá mesmo vamos lá se está a ligar o nosso ecrã XPTO recompensa zero agora recebeste não recebeste aí jogar esta missão irá iniciar o processo vamos aceitar está bem de baladas difícil? claro claro que é difícil ai Zé tá? acho que sim vamos que vamos 162 já recebeste um nível longe onde al daste mãe a recompensa 812 pique e 12 isso é conforme o outro que o outro estava mais para a era e agora que eu acho que o sete e vinte aaaah porcentagem como é que me gasta? pronto? pronto? pronto acho que eu até agora é só continuar aqui pois tu é que tens aí é só que Hora do plano. Fiquei igual vá. Não. Fiquei igual vá. Não mete lá espontável pá. Meio por meio. Meio por meio. Tu já ficas mais rico. Gostas de dinheiro. Por uma arma aí. Não então. Vamos embora. Pronto para a jogada. Vamos embora. O que é a fina? Boa. Estamos nós. Vamos que vamos. Está a gravar? Não. Isto era o melhor momento pá. Cala-te. Está a gravar. A gravar. A fazer no Istos. Grava mas é depois quando for o teu. Não. Não. Que burro. Vamos lá. Vamos lá. O que é que este ataque é. Está acontecendo agora. Então vá para o secreto IAA. Basicamente. Ação da Comunicacion. Não sei. Não qualquer. Isto é o qual. É o teu. É o meu. Doente. De só tenho dinheiro. Estou certo. Estou carregada. Só tenho dinheiro. Estou carregada. A não sei. Deve-me aparecer ou não. Foi lá. É apenas uma corrida. Não sei. A todas as corrida são uma corrida. Sempre passaram agora. Sim. É. Não sei. Não sei. Deve-me. Não sei. A energia é bem. A data está limpa. Fazia as arrasias também é bom olha. Não, já estou a perceber o nome isto. Ainda não se colou o gajo. Não tenho que cadastrar mal. Será que passa aqui? Oh ser sacana! Passava! Isto é que é uma vizinha à marcha. Está na frente. Aqui no túnel é diferente da vizinha. Não há mais eco. Isto é para matar aquele pessoal todo deve ser. Qual pessoal todo? O pessoal que a gente vai. Deve ser para matar aquela gente toda. A gente mata primeiro. Se não for para eu repetirmos. As perguntas. Fazia um caminhão é? Ai ai. Mas com o outro dava mais. Com o outro era nível mais alto sabes. E dava quase um milhão. Mas ele é que recebia o dinheiro todo. Eu não recebia quase nada. Eu recebia 300 e tal. E eu recebia a fatia maior. Não sei porquê. Mas pronto. Não vá mal. 400 já está bom. Ah lá estamos a chegar. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Tu soube. Não convém. Onde é que eles estão? Onde é que estão os gajos? Vais. Estão aqui atrás. de nós dois para o meu coração está ali e não adirei só que te chamas para trás disso não dá para te parar não dá para eu te parar o arreira desgraçado Ainda não morrestes meu. Estás-me a chatear já meu. Mata o gajo. Mata o gajo. Já está um tiro na peça. Agora tem um chico lá dentro. Epa! Este gajo tem me deixado parar meu. Ia mano. Ia agora que vai ser. Como que é isto? Esta fatiada. Eu sabia que foi um ataque. Data não mentirá. Clifford é um gênio. Rory! 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 Ainda não morreram. Nós regretamos te informar. A potluck está cancelada. Voltem à sua sala. Olha a festa foi cancelada. A que? A festa foi cancelada. Até ia lá a dizer. A festa foi cancelada. Mas se tu passares por ai. Tens que passar por ai. É tenho que passar pelo meio. Tens que cancelar. Hã? Tens que ir por aqui. Eu protejo-te aqui vá. Desenvolvimento de protocolo de contínuo de contínuo de contínuo. Agente. Por favor permanece em um lugar. Estragaste a televisão homem. Hã? Fede-me mal. Fode-se. Olha eu já tenho que usar. Ah merda para isto. Eu vou usar já um colete. É objetivos é colete ó. Espera. Tem calma contigo vá. Epa. 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 Para mim é que tomas isto. Está difícil. Está? Baixa, 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 baixa. Acho que ela já morreu. É daqui deste lado. Deve ser aqui deste corredor. Esta sirene irrita-me. Você precisa chegar na sala de serviço e continue lutando. Vem cá tudo. Eu quero essa. 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 Olha ai. Está mais um colete. Isso. Está. Está ali um. Está ali um. Epa. Um gajo está mais disparando. Não sei do mundo. Pô. Que sacana. Como se matava. Ah não. Escapa. Ah lá mais um. Epa. Está só neste bocadinho já. Ah. Estar na pastilhas. Demora tanto tempo. Estar na pastilhas. Vamos lá essa porra. Pá. José. Está? Aqui está. Será que vamos por aqui? Uh. Sacana. Está aqui o mesmo ao pé. Está. Estava aqui um. Mataste-o. Sacana. Quase me tirava a vida irmão. Vai mais um colete. Pó. Onyx. Leve dois tiros um colete. Caraca. Aqui neste corredor não vale a pena entrarmos aqui a Popsicle. Ai. Ah. Limpou-te o serem como uma pinta do graça. Espera aí. Na Carragos Lena. Restart. Quick Restart. Page Up. Charm. Tu vais. Vá. As vezes. Mist وتau em Irapapcek. Itens o caso. É. Bá. Tu. Assane-me ante. Só por ser você sabe o que vai acontecer Vai acontecer que eu não tenho coletes Só o que vai acontecer Facility on Lockdown We regret to inform you The potlock is cancelled Return to your room Please remain in the safe zones E esta não Hahahaha Esta Então Disaster containment protocol activated Agents, please remain in the safe zone until rescue units arrive A A A A A I A I I I Ah lá está! Basta te cuidar! Eu estou com cerca! Ah! Meu Deus! E também deixa-me lá esconder o que... Ah! Não tenho coletes! Ah que merda isto! Isto o início rápido é muito bom mas... Eu já não tenho coletes! Espera! Não precisamos de ir a pressa! Eu já estou a ver que isto ia a pressa não dá! Eu já estou a pressa não! Eu já estou a pressa não! Eu já estou a pressa não! Calma, calma! Eu vou a dizer a calma! Ou estou a outra lá em baixo! Espera! Não precisa de ir! Espera que assim que vai passar! Morra! Já estás a morrer! Não está aqui! Não está aqui! Já está aqui! Já está aqui! Não está aqui! Não está aqui! Não está aqui! Não está aqui! Fizeste quick arrastar outra vez! Hã? Fizeste quick arrastar! Fiz! 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 Eu não tenho coletes mesmo! Fiz! Então vá! Vamos agora! Concentra! Pai do céu! Mãe da vida! Está quieto! Não! O que é que eu... Repá! Vai devagar! Está sem fazer! Vai devagar! E depois não vai! Não vai! Não vai! Eu sabia que era um ataque! Dina não mentira! Crippwood é um gênios! Vem! 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 Agora vai que apressa toda! Hã? A porta está cancelada! Voltem a sua sala! Ah não é esta que eu quero! É esta aqui! É esta aqui que eu quero! Exatamente! Por favor permaneçam nas zonas segundas Facilidade de ataque Deixem-me lá ir comer uns lanches Come come ai tanto tempo para comer meu Isto é bom é para comer no carro meu Aqui não presta O gajo para encher um bocadinho está aqui até as 15 dias para isto Já é o tempo que ele está a comer pastilha Já presta merda Já chega de pastilha Não faz isso Ai não Ainda tenho um colete vai lá Ainda tenho um colete Estão na cabeça daquele gajo e o gajo não morre O que é que me está atirado? Olha lá aquele gajo já lhe dei Vou dar-lhe uma com um sniper para ver se ele continua Olha lá Fome Um gajo e um criança O que é que me está atirado aonde? Opa Ai que e um lá para baixo? Fua Nem é que esta coisa está preta meu Está ao meu deus Está ao meu deus Coitada para já não tenho coletes Onde é que estas estas ai? Eu vim nisso, gostia da assagada Eu disse logo A semana que deve fazer porcaria, eu sabia Através, eu nisso rápido Este cara já está hemoso Este cara já está hemoso Eu não tenho que colher Estes nisso de nexo Está vá Agora experimentamos esta vez e depois vamos a fazer de novo Ele diz que sim, que é a cabeça Sim É desta Será, vamos a ver cá Duvido Eu vou-me já esconder aqui Metralha, metralhador de combate Exatamente Facilita de descoberto Regretamos de informar-te A potluck está cancelada Voltem às suas ruas Por favor, permaneçam nas zonas segundas Facilita de ataque Disastro de descoberto Disastro de descoberto Activado Agentes, por favor, permaneçam nas zonas segundas Até as unidades de descoberto Arriba E aí É para, é impressionante que aqueles gajos só morrem com tiros da snapper na cabeça E nem sequer é o primeiro tiro Estás dando uma encarapada corrida? Eu gosto é destes. Sacana não morre, hein? Aparece lá. Essa cabecinha ali é sacana. Foi aquilo sacana. Já deu dois tiros na careca e assim... Sacana, já me deu um tiro. É um bocadinho. Vamos lá ver se aqui de novo o fogo se levanta. Palhaço, estamos os dois no membro. É na cabecinha. Já foi. Já? Será? Sim, então dei-lhe na cabecinha. Dei-lhe na cabecinha? Sei. Sei satisfiado. Gelo já não tenho. Já não tenho gelo. Já vem aí mais outra vez. Espera aí. Deixas virem. Ei rapaz, o que estás a fazer aqui? É gastar balas? Estão a ver que sim, mas acho que isto não serve não. Já os matei. Não serve nada. Estão a ver isso. É duplo carregador que eu tenho aqui. Estão a brincar comigo ou o que? Gastei 30 mil neste carregador. Só o que vi foi tiros na parede. Marado. Meus são lá os dois no chão. Mortos. Olha lá vem mais um. Não é trato deles todos. Ah caça os folhas. Olha esse. Olha esse pé. Olha o cabelo do rabo. Esse é mel. Ele já não é salvado. Aquilo não. Pode vir. Pode vir. O que precisa de um. Vai. Bora. Bora. Esse. Olha lá um. Olha lá um. Olha lá um. Só na cabecinha. Boa. 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 A cabecinha é bom. Mas ainda tal eu. Eu ponho-me aí contigo. Mas os dois juntos no mesmo sítio é bocado ser perigoso. Está lá um. Já viste o gajo? É só para me certificar que ele estava morto. Boa. Esqueci. Agora. Agora falta daquele lado. Estão lá. Se a gajo não estava a acertar meu. Bayonet. Já acertei agora então isto. Olha o teleport. Era Nesse corredor não podemos entrar os dois Olha, já começou a pressar aquela pessoa lá no fundo Ah, já estava a passar a pressar Este já foi Vem aqui no corredor Vinha Vinha Vinha, cuidei as parvas De me matar Vamos esconder, já estou vendo ali Onde, onde, onde Ao fundo do corredor Mas deixa eu estar aqui aquele Ah, está lá um Ao pés de um botinho amarelo Sim, já está ali Ainda está lá um Ah, banditinho Continua lá Vou mudar para a senha Onde é que o gajo está? Está aqui o fundo deste corredor à direita Já foi Já lhe dei no cabelo Ainda está lá mais um Espere 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 Escute Criar Espere 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 Se é Espera ai temos que ir aqui a uma sala destas não? É esta aqui. Vamos por aqui. Estes mortos ou não? Espera ai. Agora vem muitos. E temos que ir lá ao fundo. Nesta sala ai ao fundo. Ui 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 ui. O bicho a pegar. Agora temos que ir com calma aqui. Estão a perceber? Estão ai todos ali daquele lado. Vou ter que ir com um snack. Espera ai. Calma. Estou calmo. Estou calmo. Calmíssimo. Não tenho que os matar não. Estou aqui a atosfera não. Acho que sim. Chega. Já chega. 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 Snacks. Snacks. Que isto está quase no limite. Ui ui. Consegui morrendo agora. Estás aonde? Estou aqui em uma porta. Mas ali está um. Já um peito. Já me querias mandar dar a costa outra vez. Mas sim. Agora a gente não conseguiu dar um tiro. Fó. Sacana. Isto também já foi. Ah tá. Anda lá pá. Espera ai que eu tenho que fazer uma coisa. Estás a levar o tiro. Estás a levar tiro. O que vem aqui de trás fora? Agora a gente tem que ir para baixo não é? Para baixo não dá. Temos que ir para aqui meu. Vamos entrar aqui Tu desapareceste Estou aqui Estou aqui dentro Vá, vá, vá Aqui dentro não tem saída, moço Aqui dentro não tem saída Não sei se o que é que a gente Vê aqui matar este gajo Vá até a sala de guerra Nossa cana do fio de Marvel É para cima Sacana do diáspa Sala de guerra Era para ir para baixo Agora ir para cima É aqui à direita É aqui Está ninguém Quero que a gente entre a gun camera Onde é que você está A company que lhe trouxe todas as melhores drogas assassinations dos últimos filmes É o que é que você está A torrent de controla A torrent de amizade A toda família pode aproveitar Entra para usar a torrent Isto é o que é, meu? Ai, che... Eu nunca... Eu nunca... Eu nunca dizia isto Alexis, não há visitação, não há PTSD, consciência, não há problemas. Se você for a clíper por um segundo, por favor! Ei, apenas saia esta armada antes que o todo o tempo tenha perdido! Tchau, tchau, birdie. Até que eu não estava tirando um ano. Ok, ok, eu acho que você pode ter conseguido ele. Avon, onde é isso? Avon? Avon? Têm um nível de threat. Agents são livres de sair das zonas de segurança. O que aconteceu? Não sei. Ah, já te podes levantar. É não é? Acho que sim. O que é isso? O que é isso? Tudo bem, eu sei que essas pessoas... Ah, eles deveriam estar em um potluck. Quem eram eles? O que o diabo está acontecendo? Essas bonitas pessoas nos salvaram. Nós não nos conhecemos, por exemplo, eu e eles. Se você acha que eu conhece, você não. Quem você trabalha? Posso pegar esse lugar no lockdown, agora? Vamos lá, vocês imbeciles! Você sabe que não há potluck. Eu não me engano com o seu pão de banana creme. Talvez a próxima vez você ouvirá-me. O que é esse Cretan fazendo aqui? Sendo a sua vida, mais uma vez. Mas para a operação coberta que eu financiar, você estaria todos mortos e o país estaria em mãos de... Ah, bem, quem exatamente? Esse é o problema. Esse lugar tem mais leaks que uma coisa que você procura salad em. Mas quem e por que? Posso logá-lo aqui? Claro. São os russos. Nós sabemos que são os russos. Esse ataque é quando o seu signo mudou. Esse é o ponto todo, senhora Rackmann. É necessário parecer russos. Nós achamos que não são russos porque isso seria muito fácil. Agora, Clifford diz que há uma probabilidade de 99% de que são alguns russos. Não são russos. Não são russos. Não são russos. Não são russos. Clifford diz que é esse cara. Codename Bogdan. Signão Unnum. Não está ouvindo mim? Agora já. Ah. Não estou a comprar. Ah, não estou a comprar. Ah, não estou a comprar. Bem, alguém só tentou encontrar o campo e o campo de dados traz de volta para ele. Olha. Olha os gráficos. Ok. Podemos conseguir algumas pessoas nisso de certo? Onde está aquele bafoão? O que bafoão? O que causou o assalto pelo museu. Posso conseguir algum apoio aqui? Ah, vamos sair daqui. Obrigado. Pai, dois de vocês. Um medalhado congresso. Grande festa na capital. É um honra de servir. Ah, vá se machucar. Não, não você. Clowns. Clowns. Public sector clowns. A cloud, a crowd, todas as pessoas que poderiam resolver isso. Não há problema agora. Obrigada. Estarei em contato. Obrigada por trabalhar. Onde está minha assistente? Estava de estar dando uma conversa de algum lugar. 812. Aí está! Aí está! Concluída. 812. Começou-me aos largos de metade. 50 a 50. Não devia ter data de ganhar os 32 mil nas outras Eu esqueci-me desse pronome nada Mas pronto Tal de ganhar 400 Não está mal Não está mal Mas assim dá boa é da guita Dá muita guita mesmo Ficou nice Ficou nice